Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazendo pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é o grande dia! É a final de Crush vs Crush! Exatamente, galera, é a gincana final. Hoje nós vamos ver quem vai vencer essa série. Mano, foi uma das séries mais competitivas de todas. Por quê? O João começou destruindo, começou arrebentando a Ana. Uma gosca. Depois a Ana foi engatinhando, engatinhando e chegou no 5x5 e depois virou. Virou pra ser assim. E aí quando ela virou, meu amigo, ela disparou. Ela disparou até 9. E aí o João Líter tava com 7. Ontem ele conseguiu empatar. Então foi pau a pau, do começo ao fim. E hoje nós vamos ver quem vai vencer. É a gincana final. São várias provas, são várias provas difíceis que exigem sorte, estratégia, habilidade, agilidade, sagacidade, tudo. Deboche. Nadar. Nadar. Então é isso. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a prova toda, mas antes eu quero pedir pra vocês descerem o dedo no like. Mano, muito joinha. Muito joinha nesse vídeo. 100 mil likes é assim, o mínimo que a gente precisa aqui. Por quê? 100 mil likes pra ter o casal versus casal. Eles dois já estão treinadaços. Pra chegar na gincana final, eu, Virgínia e eles dois. Na gincana final não, não. Casal versus casal. Mano, imagina os dois contra nós dois. Nossa, vai ser louco. Mano, vai ser uma competição absurda. Absurda. Porque ela e a Virgínia são pau a pau. Eu e o João é pau a pau. Então vai ser animal. Fechou? Então galera, deixa 100 mil likes aí. Fechou? Outra coisa importante. Segue eu no Instagram aqui, ó. Segue no Instagram. Aqui lá eu tô postando vários stories. Tô postando sorteio. Inclusive vai ter sorteio agora. Então segue lá pra ficar ligadão em tudo isso. Agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a prova. A prova vai começar aqui na cama elástica. Vocês vão ter uma bola. Vai ter que jogar a bola e acertar o carrinho de compra. Ok? Ah, vamos. Acertou o carrinho de compra. Segue. Prossegue. Pra onde? Pro escorregador. Desceu o escorregador. Atravessa a piscina. Atravessou a piscina, você vai pra esquerda. Entendeu? Vai. Presta atenção pra você não errar. Caminho mais esquerda. Esquerda. Vai pra esquerda. Chegou lá no final do portão. Dardo. Você tem três chances pra acertar. Acertou um dardo. Já pode seguir. Seguiu pra garagem. Entra ali na casa. Entrando ali na casa vai ter o quê? Vai ter um balde cheio de papeizinhos. Você abre o papel, vai estar uma parte do corpo. Você tem que escrever o teu nome nessa parte do corpo. Entendeu? Com a caneta que vai ter lá também. Escreveu? Vai correndo pra sala de estar. Lá vai ter uma colher com uma bolinha de pingue-pongue em cima. Você tem que colocar na boca. Atravessar a sala inteira, sem derrubar. Porque se derrubar vai ter que voltar na mesa. Cheio de degrau. Entendeu? Cheio de degrau. Desceu, passou a sala, saiu da sala. Coloca os equipamentos no balde que vai estar lá disponível. Continua correndo pra piscina. Pula na piscina. Atravessa a piscina. E para no campo. Então é uma corrida. É uma corrida. Nós vamos ver quem vai ganhar. Beleza? Então eu vou dar um tempinho pra cada um aí. Pedir a torcida de casa. E é isso aí. Vamos ver quem vence crush versus crush. Gente, eu sei que eu deixei a desejar nessa minha campanha. Eu comecei disparado. Mas aí infelizmente ela me alcançou. Mas estamos aqui na final. E eu quero buscar a taça. Então vamos lá. Galera, eu comecei perdendo isso aí. Foi muito difícil pra mim. Vocês não fazem ideia. Mas falei que eu ia virar. Eu tô virando. E eu vou ganhar. Tô ganha. Vocês estão comigo, né? Fala que vocês estão comigo que eu vou ganhar. Eu não acredito. Bora lá. Bom, essa vai ser a bola. Tá? Que vai começar a partida. Tira já quem pôr pra ver quem vai começar essa parada. Quem pôr. Ó. Eita. Ó, você mingou e perdeu. Meu, mas eu ganhei. Você mingou e perdeu. Mas eu ganhei. Mas você ganhou. Então você escolhe quem. Então ela começa. Ela começa? Beleza, então Ana Moscone, você vai começar. Já pode se posicionar na câmera elástica. Eu minguei. E mano, vamos ver agora qual vai ser o tempo da Ana Moscone. Vamos lá. Primeiro vamos ver se ela consegue subir na câmera elástica. Mas mano, por que ela não consegue subir em nenhum lugar? Parece uma alpaca, velho. Ela não consegue subir em nenhum lugar. Beleza. Maravilha. Agora segura aí. Vamos lá. O cronômetro já está ligado. Vamos lá. Nossa, vai pro lado aqui. Tá preparada? Tá preparada? Tô. Vamos lá, gente. É agora, hein? É a final. Pronômetro aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Nossa, mentira. Já acertou. Vai, vai, vai. Escorregador. É descer, atravessar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, que coisa. Vai, vai. 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 É isso aí, gente, olha isso aí, ó. Beleza, 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 e parou! Beleza, Maravilha, Ana o seu tempo foi 3 e 31... 3 e 31 foi o tempo de Ana Moscone e agora galera, o João Vitor vai ter 3 minutos e 30 para fazer a prova toda. Então João, você acha que você dá conta do recado? Não sei, eu posso errar no meio da prova, pular uma fase, não sei. Pior que eu entendi, eu acho que eu sei a prova. Então, vamos lá, galera. Agora é o momento de saber se a Ana ou o João vai ganhar o Crush vs Crush. Vamos lá, então, galera. Preparado? 1, 2, 3, 2, 1, valeu! 4! Vai, vai, vai. E aí, João Mítor. Caraca! Caraca! Vamos, João Mítor! Vai, João Mítor, vamos? Meu Deus! Meu Deus! Menos! Ae, vai! Caramba! Pode escutar esse tempo! Já tá perto de um minuto! Já tá perto de um minuto! Ai, meu Deus! Vai, vai! Deu canho, deu canho! É, mas eu tenho que pegar o caminho aqui! Cadê a cabeça? Aqui! Costas, mano! Tchau, mano! Tchau, gente! Tchau, mano! Tchau, mano! Tchau, mano! Tchau, mano! Vamos lá. Vamos lá. Será que não foi uma mordidinha ali? Eita! Beleza, mas agora chegou o momento de revelar o tempo do João. A Ana fez 3 e 31. 3 e 31. Se o João Vitor fez menos de 3 e 30, ele ganhou. Se fez mais, ele perdeu. E é com grande prazer que eu mostro que o João Vitor fez... 3 e 2! 3 minutos e 2 segundos. Caraca, o João Vitor, achei que você ia perder. Eu tava vendo essa... Achei que você ia perder aqui, porque ficou tensa aqui. Mas, João Vitor, você ganhou. Você é o grande campeão. Parabéns. Nós somos os campeões, meu amigo. Olha a Ana. Ana Moscone e você. Não, mas ele foi bom, ele foi bom. Você perdeu. Mereceu, né? Fazer o quê? As meninas estão sempre batendo na traga, velho. Mas, ó, não vim com essa, não, porque eu dei o meu melhor e eu fui... Bem, o único problema é que eu não sei nadar. É. E o Dark. E o Dark, tá, mas eu sou boa, velho, confessa. 3 minutos e 31 contra 3 minutos e 2. Então, galera, essa foi a série Crush vs Crush. Não vamos ter premiação, porque a crise tá forte, né? E aí, não, não deu. Melhor não, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa série. Essa série foi bem legal, bem divertida. Mano, gostou? Deixa muito like. Deixa muito joinha. Se inscreve no canal, tá? Pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, 2, 6 e 8. Galera, esses são os horários de vídeo no canal. E fica ligado, porque novembro e dezembro tem muita coisa legal pra galera que tá de férias aí, pra galera que assiste o canal. Então, fica ligado. Demorou? Então, é isso. Novamente, parabéns, João. Obrigado. Valeu, Ana, por ter participado. E agora, ó, em breve, casal versus casal. Aí vai se apegar. Aí o negócio vai ser louco. Aí a chinela vai cantar. Então, é isso, galera. Um beijo pra vocês. Segue a gente no Instagram aqui, ó. Segue. E é isso. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra você assistir. Vai!